Eu tô sentindo Procurei você e não vi, você tá no banheiro Já vem pra cá com o Paz Jocou até o grito Agora vem pra mim Já vem pra cá com o Paguru Vem pra mim Vem pra cá com o Paguru Eu tô sentindo Alô, Lucas, esperava o beijão da família no filhão Um, dois, três, gala Paga-lo, pega-lo, 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 pega-lo Já vem pra cá com o Paz Jocou até o grito Agora vem pra mim Vem pra cá Vem pra cá Procurou Calou As pernas vão doer Calou 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 Calou